Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal parte 2 sobre o processo Vou explicar para vocês um pouquinho do acontecido e como resolvemos, vamos lá Quando eu fiz a venda das peças para esse cliente, as peças estão aqui, creio eu que esteja aqui Eu demorei para enviar, antes de enviar ainda eu falei para ele, viu? As peças estão na mão, vai querer que envia? Envia, beleza Aí fui lá e enviei para ele, quando chegou as peças lá, não era da marca que ele tinha visto Ele viu uma marca de embreagem em específico Honda, no vídeo lá e ele me perguntou no WhatsApp sobre embreagem preparada Eu falei para ele o valor da embreagem preparada, fiz a embreagem, como o pessoal já conhece os meus produtos aí Quando chegou lá ele falou que não tinha qualidade, que o mecânico dele falou que a embreagem era mais fraca que a original E que não servia para ele, que aquilo lá não era o produto que ele tinha visto no vídeo Eu expliquei para ele que não era da mesma marca, que ele também citou sobre a marca Falei para ele que eu usei de uma marca que é a primeira linha No meu ponto de vista ela é mais resistente que a marca original Honda, o Ramp, a peça com uma 160 Aí ele pediu o estorno e como ele estava falando que a minha peça não tinha qualidade No momento eu não vi viabilidade de estornar o dinheiro para ele Eu falei, não mano, a peça é isso que eu estou te vendendo No momento também nem tinha condições, né? Não que agora esteja bem diferente, mas a gente fez o possível aí Aí beleza, ele pegou e entrou com o processo comigo, respondeu, mandou, como que chama lá? Pequenas causas, né? Que faz tudo via online Aí eu respondi, mandei o print das conversas lá Aí por fim eu tive que ir nessa audiência aí para o fórum lá na cidade dele em Guarulhos Ficar um pouco distante daqui Aí entrei em contato com ele e resolvemos o seguinte Eu devolvo o valor das peças mais o valor do frete, você retira a reclamação e já era Fica nisso daí, beleza? Beleza Ele aceitou o estorno, fiz o estorno para ele depois do vídeo da parte 1 aí que vocês viram Que o vídeo na verdade estava guardado e agora que chegou as peças que eu vou soltar a parte 2 Então eu fiz o estorno do dinheiro para ele das peças e o dinheiro do frete para retornar para mim O valor total que ele pagou mais o frete, paguei E daí passou, beleza? Pedi desculpas para ele, pelo mal entendimento Ele também, da parte dele, vamos dizer assim, sem ressentimentos nenhum Acho que ele nunca mais irá comprar peça de mim Vai querer comprar de Mercado Livre, porque é fácil devolver, né? E agora que a peça chegou, eu não vou mostrar o nome do rapaz Mas só para vocês verem aí que tem a ver de Guarulhos, olha aqui O processo lá era de Guarulhos, a cidade aqui também é de Guarulhos, tá? E podem ver aí, pessoal, que a caixa está lacrada do jeito que ele mandou E eu vou começar a abrir Para ver se a peça voltou ou não Porque já deve fazer um ano que eu mandei a peça para ele Já deve fazer em torno de um ano Para vocês terem noção E ele disse que as peças estão guardadas aqui do mesmo jeito que veio Vamos lá Pistãozinho 4mm KMP Premium, olha Para vocês verem que são peças de extrema qualidade Os anéis não estão aqui Vamos ver se não caiu na caixinha Olha, os adesivos Está faltando os anéis, o pino e a traba Vamos ver onde dá Cilindro As travas Os anéis não estão aqui Vamos abrir mais Os anéis estão aqui Aparentemente Normal, depois eu vou desmontar Vou conferir Não está enferrujado O cilindro estava bem guardado Ferrujo não tem Aqui acho que é só um papelão Tomara que não seja uma bomba Olha, é até a caixa que eu mandei para ele Olha aqui Ele devolveu Ele devolveu até a caixa Ele é o Victor Ramos E aqui a embreagem preparada Que eu mandei na caixa Cobre Que é uma embreagem realmente da marca Cobre Porém retrabalhada Foi isso aqui que ele não quis Ele achou que aqui vinha um kit Com parede grossa Um 4mm com parede grossa Mas é um kit cilindro 4mm Taxadinho na gasolina Do jeito que ele pediu Tá Ó, as cavas E... Cozinada a bordo Pistãozinho Normalzinho Ó, não está amassado nem nada Entra e sai no cilindro Então realmente ele só não quis o produto E devolveu Vou fazer um pressão especial aqui, ó Pra alguém Esse kit, ó Vamos ver a embreagem Que ele falou que não era mexida A embreagem não era preparada Ó, as molas As molas preparadas, tá As quatro molas Placa acionadora Cubo Disco E o separador Tá tudo aqui, ó E o platô Tá tudo aqui, ó Que ele falou que não mexeu As peças foram jateadas Todas elas retrabalhadas Uma leve marquinha de ferrugem aqui, ó Mas nada que Danifique ou comprometa o uso da Da peça Só jatear de novo Pra tirar essa ferrugem aqui Lavar os discos Passar óleo novo E montar Foi desse jeito, galera Os paradelos parafusinhos Tá aqui, ó Os quatro parafusos Então Temos aqui um kit de embreagem preparado E um kit 4 milímetros Vou soltar lá no meu Instagram Pressão Baguafe Pra quem sabe aí Que a gente trabalha com qualidade As peças Foram mandadas de primeira linha Aí pro cliente Não sei o que que aconteceu Se sentiu insatisfeito Achou que eu não estava ludibriando ele Enganando ele Ele quis devolver Então o processo Pra quem viu a parte 1 Essa aqui é a parte 2 Então estamos resolvidos Chega de dor de cabeça Graças a Deus Vamos virar o ano aí Zerado de dor de cabeça Então Agora vou lançar Esse kit lá no meu Instagram Com pressão top Especial E quem precisar das peças Preparadas por encomenda É só entrar em contato aí Meu telefone está na descrição Encomenda já a sua peça Comando, cabeçote Kit, cilindro Embreagem Biela Qualquer coisa que vocês precisar Preparação Chama nós E valeu Até um próximo vídeo aí Comenta aí o que você achou